Mas tudo belo ao seu tempo, você crê? Hoje, a nossa primeira preletora, nós tínhamos o desejo no nosso coração de trazer ela ano passado, no Meninas de Deus 9, e a gente acompanha ela no Instagram, nos stories dela, sabe, as coisas que ela posta de Deus, somos edificadas, só que ela estava gestante dessa princesa, essa baby linda aqui que está nos braços dela, a gente ficou, meu Deus, será que a gente chama ou não naquela? Aí veio a Wake Conferência, a gente também estava com o desejo muito, ai Jesus, deixa a gente trazer ela, não conseguimos. E hoje, o Pai nos conduziu essa oportunidade, então eu queria que você recebesse com muito carinho a Gabriele Rolim, Vem cá, que vai estar trazendo uma mensagem para a gente, para edificar seu coração, que você possa abrir o seu coração e receber tudo que o Pai derramou sobre ela, para derramar sobre você nessa tarde. Amém? Seja muito bem-vinda, Gabi. Graça e paz, meninas de Deus! Gente, que alegria estar aqui com vocês nessa tarde tão especial, vou colocar meus óculos, porque eu não sou mais tão menina, né? Eu sou uma mulher, e queria chamar aqui o Luiz Felipe e a Maria Luísa, palmas para eles! Eu geralmente não faço assim, mas hoje a direção que eu recebi de Deus é para contar para vocês. Hoje eu não vim pregar, só que sim, porque eu acho que não existe melhor forma de a gente pregar do que com a nossa vida. A gente pode dizer muitas coisas, mas se a gente não vive, não vale de nada. E a minha vida hoje, eu posso dizer para vocês que ela é consequência da obediência. Eu sou amiga de Deus, a gente é íntimo, e o maior presente, né, aqui na Terra, né, que Jesus me deu, foi a minha família. Estou aqui com a Maria Luísa, o Luiz Felipe. Gente, ela não é linda? A Marcela estava perguntando, você orou pelo cabelo lindo? Eu falei, não, foi brinde. Mas, é, foi Deus quem fez, mas foi Deus quem fez o cabelo da irmã, da menina, que estava se cantando maravilhosa, com aquele black linda, não é? Eu estou aqui com o meu que é ondulado, hoje eu deixei secar naturalmente. Deus é quem me dá, e a beleza está nessa diferença, né? Mas esse cabelo aqui, eu não orei, foi brinde, tá? Obrigada, amor, obrigada, Maria Luísa. Palmas, palmas para ele, gente. O Luiz Felipe, ele gosta de ficar mais por trás, eu falo para ele que ele é a minha barca bíblica. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para ele, né? E, mas aí hoje eu trouxe ele aqui em cima, só que na direção que eu recebi de Deus mesmo, né? Que é contar para vocês aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Final de semana passado, a gente estava ministrando numa conferência lá em Recife, que chama Plena. E eu disse, eu não estou aqui por acaso, eu... E não é só pela forma como eu me sinto, porque eu realmente me sinto plena. Mas é por quem eu sou, por quem eu sou em Deus, né? O Pai me fez assim, me fez plena. Assim como... Ele quer que cada um de vocês tenha essa vida aqui na terra, uma vida em abundância, cheia da plenitude de Deus. E a vida cheia de plenitude de Deus, ela é espiritual, ela é emocional, ela é física, ela é material. É a vida em família, né? Quando eu entro dentro da minha casa e eu sei que eu tenho paz no meu lar, que eu tenho vida, que eu tenho prosperidade, que eu tenho alegria, né? Eu sei que eu tenho... Eu estou no caminho certo, né? No caminho de obedecer. E a gente vai orar aqui, pra começar. Segunda Coríntios 10, de 5 ao 6. Eu tenho uma versão que é NVT, que é bem atual, né? Eu não sei qual é a versão de vocês. Alguém aí tem NVT? É, é boa, né? Mas eu não sei qual é a de vocês, mas... A gente vai orar. Segunda Coríntios 10, de 5 ao 6. Eu gosto muito de orar a palavra, né? Porque a gente... Daqui a gente tira as palavras certas, né? A palavra diz, é orar, que a gente ora e não recebe, porque às vezes a gente pede mal. Mas quando a gente ora a palavra, a gente está orando certo, né? E que... Segunda Coríntios 10, de 5 ao 6. Fala sobre a gente destruir os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levar cativo, todo o nosso pensamento, a obediência de Cristo. E quando a gente se torna obediente, a obediência de Cristo, né? A gente está pronta. Pronta para punir todos os atos de desobediência. E estando completo. Completo para obedecer. Então, a gente vai... Você grifa aí, se você não conhecia esse versículo, mas eu acredito que você conhece. A gente vai orar sobre isso agora. Pai, te pedimos que, nesse momento, nessa tarde, nesse instante, que o nosso pensamento seja totalmente levado, seja totalmente cativo. A obediência, a obediência à tua palavra. Nós destituímos todas as mentiras contadas por Satanás até aqui. Queremos que a nossa mente seja limpa, purificada. Abrimos agora o nosso intelecto, o nosso entendimento. Para que a nossa mentalidade seja transformada pela renovação. E o nosso entendimento seja purificado pela palavra. Deus, recebemos agora que os nossos corações e a nossa mente, elas são um solo fértil para receber aquilo que o Pai tem para nós nessa sala. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar com a sua amiga. Quem veio aí com a amiga? Água. Obrigada. Estou amamentando ainda. A gente tem que beber bastante água, para ser bastante leite. Gente, é muito bom amamentar. Vocês vão ver um dia. No início dói, mas vale a pena. E... Muito obrigada. Será que não vai ficar aqui em pé? Vou ver logo. Vai ficar em pé? Eu vou deixando aqui. E... Vou começar contando. A direção de Deus foi para que eu contasse para vocês aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. É um testemunho. Eu, como disse para vocês, eu sou plena hoje. Eu tenho uma vida que é resultado de obediência a Deus. Mas quando eu era uma menina, quando eu era uma moça, eu deixei o meu coração me enganar. Nosso coração, ele é mais enganoso, né? Que todas as coisas, a palavra diz. Eu queria que você se atentasse. O Espírito Santo está me lembrando aqui. Se atentasse bem a cada palavra que vai jorrar aqui desse altar. Que você possa beber, sabe, com toda intensidade. E se alimentar daquilo que vai sair daqui. Porque cada palavra... Eu vou contar um testemunho. Cada testemunho tem um endereço. E cada parte desse testemunho, ela pode alcançar o seu coração. E daqui vão sair chaves. Para que você possa mudar o seu destino e definir o seu futuro. Então, que você aproveite essa tarde. Ela não é uma tarde qualquer. O Meninas de Deus, edição 10, é um dia, né, preparado por Deus. Para que você possa receber essas chaves. Quantas outras meninas não têm esse privilégio, essa oportunidade. Mas vocês estão aqui. Então, aproveitem isso. Com tudo que há em vocês. Amém? Ninguém está com o celular para ficar olhando mais nada. Né, que não tem nada a ver com o que Deus tem para falar aqui. Agora, a gente vai fixar os pensamentos. Fixar a nossa mente em tudo aquilo que Deus quer falar. Amém? E quando eu era uma bivinha? Hoje eu sou uma mulher de 34 anos. Casada e mãe. Mas eu deixei o coração me enganar. E eu conheci um menino. Ele era exatamente aquilo que eu gostava. Eu gostava de lourinho e surfista. E ele era exatamente aquele lourinho, surfista, que vestia do jeito que eu gostava. Eu olhava para ele assim. Eu me apaixonei. Foi a paixão à primeira vista. E ele também se apaixonou por mim. E a gente começou a namorar. E eu estava muito feliz. Assim, nossa. O garoto que eu era muito afim, que eu me apaixonei à primeira vista. Ele era o meu número. Era exatamente como eu queria. Ele também ficou apaixonado por mim. Porque eu, geralmente, eu gostava dos meninos que não gostavam de mim. Porque eu sempre gostava dos mais bonitos da escola. E eu não era uma das mais bonitas. Não tinha corpão. Eu sempre fui magrinha. E os mais bonitos queriam as que tinham mais corpão. As que queriam. Só para ficar ali. Para aquele momento efêmero, passageiro. E eu não me encaixava muito bem nessa. Porque eu era aquela magrinha. E tal. Que não tinha aparência de. Ah, eu quero ficar com aquela menina. Não. Eu era mais para namorar mesmo. Porque eu era uma menina legal. Então, assim. Geralmente, eles não gostavam de mim. E eu passava anos gostando do mesmo menino. E sozinha. Sem que ele gostasse de mim. Mas esse gostou. E eu gostei. Ele gostou. E a gente vivia, assim, uma paixão muito intensa. Só que... Ele não era cristão. E aí, eu comecei a viver aquela paixão intensa. Até levei ele algumas vezes na igreja. Mas... É aquela esperança, né? Não. Eu vou ganhar ele para Jesus. Só que... Ele não quis. E aí, ele começou a... Mostrar quem ele realmente era. Por trás daquela bela aparência, né? Que era meu número. Meu estilo. E... Ele fumava maconha. E ele era muito agressivo. Muito ciumento. Muito violento até. Eu já fui parar na delegacia. Que ele me tacou um skate no meio da rua. Assim, com ciúme de mim. E eu nunca traí nenhum namorado. Nunca traí ninguém. Mas ele achava que eu traía. Então, ele tinha muito ciúme. E eu sofria muito. Sabe? Porque eu não fazia aquilo que ele dizia que eu fazia. Todo final de semana, praticamente, a gente terminava. Começou aquelas brigas, aquelas brigas. Todo final de semana, praticamente, a gente começava, terminava. E eu comecei a ficar muito infeliz. Presa àquele relacionamento doentio, de paixão, de ciúme. E esse relacionamento levou mais ou menos uns dois anos na minha vida. Pela bondade, pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu nem sei como que as palavras da minha avó... E quando eu nasci, a minha avó... Assim, minha mãe saía para trabalhar. Meu pai não quis nem me registrar. Ele falava, não, não quero. Aí, minha avó teve que falar que ia dar uma surra nele, para ele poder me registrar. E eu cresci sem o meu pai. Cresci só com a minha mãe. Ela precisava sair para trabalhar. E eu ficava sozinha. Então, a minha avó dizia assim... Na primeira menstruação, essa menina vai engravidar. Porque ela fica sozinha. Não tem pai. A mãe, você vai trabalhar, larga ela por aí. Recentemente, eu descobri que eu fiquei quatro meses morando na casa de uma família. Porque minha mãe me deixou lá para poder ir trabalhar. Então, assim, eu fui vendo o quanto Deus me guardou. Porque muitas coisas poderiam ter acontecido comigo. Mas Ele me guardou. E nesse relacionamento, pela misericórdia de Deus, eu me mantive virgem. Mas para me manter virgem... Porque assim, eu já estava em desobediência por procurar um menino. Por me apaixonar e viver um relacionamento fora da palavra. E eu tinha muito medo daquelas consequências. Primeiro que eu já experimentava. As consequências de namorar um menino não crente. Eu experimentava ali no namoro. E eu tinha muito medo. Pelo que eu vivi, por eu ver que a minha mãe tinha namorado com o meu pai. E depois teve uma filha e ele não quis assumir. Eu tinha muito medo de repetir aquilo. Eu sei que é muito difícil uma mãe criar uma filha sozinha. Então, eu tinha medo. E aí, aquele medo me bloqueou. Nessa área. E Deus me guardando. E quando eu... Chegou um momento em que eu falei assim... Não é possível que seja isso que... Só isso que Deus tem para mim. Eu viver presa nesse relacionamento de paixão. Mas que me faz triste. Que me faz infeliz. Em que eu passei por situações tão constrangedoras. Não é isso que Deus tem para mim. E eu fui na janela do quarto dele. Ele tinha descido para o play para fumar. E... Eu falei, Deus. Chorando muito. Eu falei, eu não tenho forças. Mas me livra. E eu desci. Ele estava lá no play. Ele nem sabia. Eu desci. Fui, peguei um táxi. Fui embora para casa. E... Não atendi mais o telefone. Aí, quando foi na quinta-feira... Ninguém acreditava mais. Porque todas as vezes eu... Terminava e depois eu voltava. E todo mundo... Ninguém acreditava mais em mim. Então, eu não contei para ninguém que eu tinha terminado com ele dessa vez. Mas... Quando... Eu decidi, né? Não atendi mais o telefone. E quando foi na quinta-feira... Eu fui até uma irmã de oração. A que me falou de Jesus. Que ela tinha ido para a minha casa. Ela foi para a minha casa para cuidar de mim. Né? Para a minha mãe trabalhar. E aí, ela levou Jesus. E... Eu fui até a casa dela. Ela fazia toda quinta-feira pela manhã. Um período de oração de joelhos. Uma hora de joelhos. E uma hora de louvor. E eu fui lá na casa dela. E no momento em que eu entrei, pela porta da casa dela, ela colocou a mão na minha cabeça e disse assim, filha, você não tinha forças, mas eu te livrei. Naquele momento, assim, eu caí de joelhos, comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu não tinha nem contado nada. E... Daquele momento em diante, eu tomei uma decisão. Eu falei... Deus. O Criador do céu e da terra. Todo poderoso. Ele me ouviu. Naquela janela. Naquela oração. Ele me ouviu. Então, eu quero saber o que Ele tem para mim. Eu já vi o que eu tenho para mim. O que... Se eu deixar o meu coração me enganar. Ou se eu for buscar o que eu quero. Eu já vi onde vai dar. Então, eu quero saber o que Ele tem reservado para mim. E eu decidi obedecer. Eu falei, Deus, eu quero essa palavra que muitos falam, né? Mas eu quero conhecer, eu quero emergir, eu quero mergulhar. Eu quero saber o que realmente tem aqui para mim. Eu quero entender e eu quero viver. E eu decidi buscar a Deus pela minha vida espiritual, pela minha vida emocional, pela minha vida profissional, por todas as áreas. E eu orei, mais ou menos, um período de dois anos. Eu fiquei orando, mais ou menos, só orando. Eu decidi não namorar, não ficar, nada disso. Só orar e pedir a Deus para que Ele preparasse um marido para mim. Não queria mais perder tempo. E eu orei muito nesses dois anos. Eu tinha várias revistas de noiva. E eu já sabia como seria meu casamento. Eu sonhava. Eu já sabia onde eu ia passar a minha lua de mel. As minhas amigas, muitas achavam que eu era louca. Porque eu não tinha nem namorado. E eu já sabia como seria meu casamento, onde seria a minha lua de mel. E o mais interessante é que hoje, estou me lembrando aqui, elas veem isso. E assim, eu já ganhei um monte para Jesus por causa desse testemunho de fé. E quando foi mais ou menos esse período de dois anos e pouquinho, que é mais ou menos esse tempo de namoro que eu tive com esse ex-namorado, foi um momento que eu, um tempo que eu passei só em oração. Pedindo para Deus. Até que eu sou publicitária. Sou também especialista em imagem e estilo. Mas eu era só publicitária nessa época. Aí, dentro da sala do meu trabalho, Deus levou um designer gráfico. Que não tinha aquela aparência que eu gostava. Mas tinha uma essência. E o interior, assim, que eu entendi que me faria feliz. Pelo resto da minha vida. Eu falo para ele que ele tem um cérebro musculoso. E é um homem temente a Deus, de caráter. E ali na sala do meu trabalho, como dupla de criação, eu publicitária, ele designer gráfico, Deus começou a me dar uns sinais. Eu ia orando e pedia alguns sinais. No início, ele não queria nada comigo também. Mais um. Mas, foi rapidinho. Só no início. Aí eu falo, eu orei dois anos. Eu orei muito. Ele fala, eu nem orei. Tanto assim. Mas, alguém precisava orar, concordam? Para eu receber essa bênção, eu precisei orar muito. Ele fala, eu nem orava tanto. Eu estava, assim, tranquilão. Mas, ele também no início não queria nada comigo. Mas, em três meses ficou noivo. Em onze meses, casou. Foi rapidinho, né? Rapidinho. Quando ele decidiu querer. Aí, foi uma decisão mesmo. Foi de verdade. E, até no meu chá de panela, esse ex-namorado chegou a me ligar. Lá, minha amiga atendeu. Nunca mais eu vi ele. Desde aquela oração, a gente nunca mais voltou a namorar. E, ele ligou para a minha amiga. E, lá para casa, minha mãe atendeu. Aí, ele falou, a Gabriele, ela está aí? Aí, ela falou, não, está no chá de panela dela. Aí, ele, mas ela está grávida? Ele achou que eu estava casando só porque eu estava grávida. Todo mundo achava isso. Até ele. Porque, a minha avó, ela proferiu essas palavras e a vida que eu levava. Mas, o Senhor me alcançou. E, a gente casou. Eu casei virgem. Ele topou, né? Esse compromisso de fidelidade. E, a gente teve um casamento muito abençoado. Todas as pessoas, elas comentam como foi o dia do nosso casamento. Que as pessoas sentiam uma plenitude, uma graça. Sentiam a presença de Deus. Uma alegria, algo diferente. E, a gente passou a Lua de Mel, onde eu sonhei. Que era Serrano Resort. Era o segundo melhor hotel de montanha da América Latina. Ele tinha, em Gramado. Ele tinha um dinheiro guardado para viajar com um amigo dele. Que ele ia para Machu Picchu. Mas, aí, quando ele me conheceu, não foi mais. E, era exatamente o valor da viagem que a gente fez. E, não parou por aí. Deus me deu esse casamento abençoado. Que, hoje, eu falo para vocês. Eu tenho as minhas amigas dessa época da adolescência, da juventude. Na igreja, hoje, eu posso ver a diferença que é das amigas que decidiram escolher. Pelo seu próprio coração. Seguir o seu próprio coração. Eu vejo uma amiga divorciada. Uma amiga traída. Uma amiga que vive... Que apanha. As minhas amigas da igreja. Uma amiga que apanha. Eu vejo uma amiga... Que... É infeliz. E, quando eu olho para dentro do meu lar, eu entendo que... Não é por mim, porque eu sou melhor que elas. Mas, porque eu decidi obedecer. E, como eu falei aqui, isso é tão sério. Tão profundo. Que pode mudar o seu destino. Que pode definir o seu futuro. Porque, se você decidir obedecer ao que realmente está aqui nessa palavra. E fazer morrer, como diz Colossenses 3, 5 ao 7. Fazer morrer toda a natureza terrena de vocês. Tudo aquilo que você deseja com seu próprio coração. A imoralidade sexual. A impureza. A paixão. Os desejos maus. A ganância que é a idolatria. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Colossenses 3, 5 ao 7 fala sobre isso. Porque todas as atitudes de desobediência ou de obediência, elas geram uma consequência. Todas. A gente vê lá em Deuteronômio 28. Um pouquinho antes, ainda no 27, ainda sublinhei aqui. 27 de 16. Deuteronômio 27 de 16. Já é um... O 27 já é um chamado à obediência. Aí tem aqui. 27 de 16. Maldito quem desonrar, pai ou mãe. Então, quando você desonra, quando você faz o que está aqui, não faz o que está aqui, você atrai para si uma consequência. Eu, como falei para vocês, eu tive esse pai que não foi pai. Eu tive... Por muitos anos eu me senti filha. Eu me senti filha de órfã. Órfã de pai vivo. Tem alguém aqui que já se sentiu assim? Órfã de pai vivo? Levanta a mão para eu ver. Mas hoje, eu me sinto filha. Filha de um Deus vivo. Porque eu entendi que o meu pai pode não ter cumprido o papel dele como pai. Mas, ele é um pai aqui da terra. Eu tenho um pai celestial que me supre, que preenche todas as minhas carências, que cuidou de mim durante toda a trajetória da minha vida, que me trouxe até aqui. E ele que me faz sentir filha. Filha de um Deus vivo. E o que eu faço em relação a esse pai, que eu me sinto órfã de pai vivo? Eu honro ele como meu pai. Porque eu preciso cumprir o meu papel de filha. Eu não posso justificar, através dos erros do meu pai como pai, eu ter os meus erros como filha. Justificar um erro pelo outro, eu vou estar errando também. E eu vou sofrer as consequências daquela desobediência. E as consequências da desobediência, elas são muito severas. Como eu falei pra vocês, nesse próprio namoro que eu tive, eu tomei umas queitadas no meio da rua, tive que parar na delegacia, ele cuspiu uma vez no meu rosto, eu ainda nunca mais esqueci aquele dia, ele puxou tudo que estava dentro dele ali, e pá, cuspiu no meu rosto. Então, assim, já naquele namoro, eu sofria as consequências da desobediência. Mas se eu ainda decidisse investir naquilo, insistir, eu não estaria contando nem metade disso que eu vou contar pra vocês hoje aqui. Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje listou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Ele estava falando pra Israel, o povo de Deus. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados, seus filhos e suas colheitas serão abençoadas, as crias de seu gado e seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados, a todo lugar que forem, e em tudo que fizerem, serão abençoadas. Mais embaixo ali, no 11, O Senhor lhes dará prosperidade na terra que jurou os seus antepassados, que daria a vocês, e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas. No tempo certo, o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu, e abençoará todo o trabalho que realizarem, e vocês emprestarão a muitas nações, jamais precisarão tomar emprestado. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, os colocará em cima e não embaixo. E vocês estarão sempre por cima, não por baixo. Não se desviem, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou. Não sigam outros deuses e nem a eles adorem. Aqui a gente está vendo um contexto, que é para o povo de Israel, que é para ali, é tudo que tinha de principal na vida daquelas pessoas. O principal era aquilo que eles tinham, o alimento, eram os campos, eram os rebanhos. Então assim, a gente contextualizando, para o nosso tempo, o que eu posso dizer para vocês, no que Deus tem o melhor? Na família, nos relacionamentos, como eu falei para vocês, um casamento, uma vida financeira abençoada. Eu me formei em publicidade, e me tornei, cheguei até um cargo de liderança, numa multinacional, eu viajava centro-oeste e sudeste do Brasil, liderando equipe de pessoas, aí que eu conheci a Marcela, não é Marcela? Que é daqui. E eu cheguei a um cargo de liderança, eu tinha muitos benefícios, eu passei meus 30 anos em Nova York, realizando, tipo, era um sonho da minha vida, só que, não, só que, eu, por um, mais uma vez, agora na vida profissional, eu estudava, eu tinha as melhores notas, eu tinha o melhor emprego, eu estava realizando todos os meus sonhos, mas eu já estava indo por um caminho do meu coração, que é mais enganoso que todas as coisas, até que chegou um tempo em que eu perdi a paz, quando eu perdi a paz, todas as vezes que vocês perderem a paz, assim, tem alguma coisa fora do lugar, e vocês precisam colocar de volta, a paz, ela é o nosso árbitro, então, você perdeu a paz, você vê, opa, tem alguma coisa que eu preciso consertar, alguma coisa que eu preciso colocar em ordem, e eu, quando cheguei nesse cargo, eu estava, né, no auge, e quanto mais eu crescia lá na empresa, eu já era líder regional, quanto mais eu crescia, mais distante eu me sentia do meu lar, porque eu precisava ficar viajando o tempo todo, e eu entendi que aquela não era a vida que Deus tinha para mim, era a vida que mais uma vez eu estava traçando para mim, mas o que Ele tinha para mim era diferente, e eu fui orar, eu passei dois dias dentro do meu quarto, eu fechei a porta, e só saía para comer, eu fiquei ali, no secreto, eu e o Senhor, e eu orava, e eu orava a palavra, e eu orava louvores, e eu cantava, aí eu conheci uma música no Spotify, que eu nem conhecia cantora, nem conhecia nada, surgiu assim no Spotify, Ó Minha Alma, da Luma Eu Pidio, quem conhece? E eu orava aquela canção, era exatamente o que eu estava sentindo, naquele meu momento de maior, foi o momento da minha vida assim, em que eu sentia maior angústia, porque eu sentia que eu estava totalmente, precisando ser alinhada à vontade de Deus, e a minha alma, ela estava agitada, ela estava batida, e eu cantava aquelas canções, aquela canção especificamente, Ó Minha Alma, eu preciso ter uma conversa séria com você, eu não sei cantar, depois a gente pede o ministério de louvor, mas, aquela era a música para mim daquele tempo, e eu orei, eu orei, eu orei a Deus, e quando eu saí daquele final de semana, eu já tinha entendido o que eu precisava fazer, eu recebi direção de Deus, eu oro, peço a Deus, direção na palavra, e Ele sempre me responde, todas as vezes, e, eu, pedi demissão, as pessoas achavam que eu era louca, porque, contando os benefícios, eu ganhava mais ou menos já uns 10 mil, e ainda não gastava nada, assim, porque eu tinha cartão da empresa para ir para restaurante, cartão da empresa para combustível, eu tinha carro da empresa, eu tinha, não pagava estacionamento, não pagava pedágio, não pagava nada, então, assim, você ganha e não gasta, meu marido estava desempregado, e, eu entendi, que aquela não era vontade de Deus para mim, e eu pedi demissão, quando eu pedi demissão, eu tinha, eu tinha dois chefes, um de marketing e um de vendas, eu vou falar do de marketing agora, porque depois eu vou falar do de vendas, o de marketing, ele chorou, e, ele falou, mas ele, ele também era cristão, ele falou, mas eu entendo, eu entendo que você vai, atender o chamado de Deus, eu já tinha o chamado de Deus para a palavra, e, começou de uma forma muito, que eu nunca ia imaginar, fazendo esse curso de imagem e estilo, Deus mandou eu fazer esse curso de imagem e estilo, para falar para as mulheres, para a realeza, para as princesas do reino de Deus, como elas deviam se vestir, falar e agir, como elas deveriam se comportar, mas começou fazendo um curso de imagem e estilo, eu não entendia, então, não despreze aquilo que Deus coloca nas suas mãos para fazer, né, pode ser diferente do que a outra faz, mas é essa a diferença, que vai, que ele vai fazer com que aconteça, na sua vida, aquilo que ele tem para você, é nessa a diferença, amém? É muito lindo ver, onde vai chegando, o endereço de cada uma, nos olhinhos de vocês, na concordância, e, aí eu vou entendendo, porque eu orei essa manhã, eu perguntei a Deus o que era para dizer, e ele me deu essa direção, e, eu pedi demissão na empresa, e, falei, Deus, aqui, meus dões, talentos, habilidades, é para te servir, aí eu digo que, eu, fiz do servir o meu estilo de vida, porque eu estou aqui para servir, e, eu não tenho mais salário, entendam, esse é o chamado de Deus para a minha vida, pode não ser para a sua vida, você tem que entender aquilo que ele tem para você, isso era o que ele tinha para mim, e aí eu pedi demissão, e, falei, eu estou aqui, eu vou, agora eu vou, eu fiz um contrato, era fevereiro, eu escrevi, fevereiro, fevereiro, escrevi a data, redigi um contrato, igual era o contrato, do contrato da empresa, redigi o contrato, assinei, com o reino de Deus, e eu falei, eu estou aqui para servir o reino de Deus, e vocês imaginam, gente, meu marido é desempregado, eu, né, ganhava bem, e, e saí, tipo, para, como assim? Ninguém entendia, né, no país em crise, ninguém entendia, mas eu sabia, que eu estava cumprindo a vontade de Deus, e, no início, bem no inicinho, foi muito difícil, a gente começou a ver as nossas contas, pela primeira vez na minha vida, eu vi as minhas contas vencendo, nunca tinha acontecido isso, eu lembro que uma vez eu orei, falei, Deus, que eu precisei tirar, mil reais da poupança, e colocar na minha conta corrente, falei, que isso, está faltando dinheiro da minha conta corrente, porque tinha, na poupança, então assim, eu nunca tinha tido necessidade, de, vencer minhas contas, essa não era a minha realidade, e aí, minhas contas começaram a vencer, e a gente, sem dinheiro, meu marido desempregado, e, as pessoas, né, olhando, não acreditando, olha o que ela fez, ela tinha tudo, e agora não tem nada, e nesse processo, mais difícil da nossa vida financeira, eu já era casada há 10 anos, e eu fui pregar, lá no Maranhão, em Imperatriz, era um domingo à noite, quando a gente subiu no púlpito, eu subi no final, o bispo chamou a gente para orar, e quando a gente subiu lá, ele falou assim, vocês querem ser pais? Aí a gente falou, sim, amém, a gente sempre quis, né, já 10 anos de casado, e, mas eu nunca tinha engravidado, aí ele, não, eu estou perguntando, porque eu vou orar, e se eu orar, vai acontecer, então, eu quero saber se você quer, aí eu falei, não, a gente quer, aí a gente disse amém, recebeu a oração do bispo, domingo à noite, a gente passou viajando, voltando para casa, terça-feira, eu estava cansada, na terça-feira, segunda-feira eu estava cansada, na terça-feira eu engravidei, pelas contas, depois a gente entendeu, né, que foi assim que eu voltei da viagem, e aí eu engravidei, quando eu não tinha dinheiro, quando eu não tinha salário, quando meu marido estava desempregado, e eu sempre quis um menino, eu falava, eu queria ser mãe de três meninos, porque eu acho que é mais moleque, não sei, eu quero menino, sempre pensava, aí eu fiz o exame, e descubro que é uma menina, e nesse momento, o inimigo, ele é muito sujo, ele começou a dizer, soprar coisas para mim, ah, vai ser logo uma menina, não, primeiro que não era o teu sonho, segundo que agora que você não tem dinheiro nenhum, vai ser tudo feio, tudo rosa, eu comecei a ficar com pânico de rosa, vai ser tudo rosa, tudo rosa, tudo rosa, aí você imagina aquele quarto todo rosa, tudo rosa, 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 não sei, comecei a ficar com pânico de rosa, e comecei a ouvir aquelas vozes, que ia ser tudo feio, que eu não ia poder comprar nada, que eu gosto de me vestir bem, eu gosto de escolher uma roupa legal, faz parte de mim, então eu ouvir aquilo tudo, aquelas vozes, começou a me deixar muito triste, e eu chorei a madrugada inteira, e eu chorei até a tarde inteira, na tarde eu fui lá na janela do meu, na janela de novo, tem um mistério aí na janela, fui lá na janela, dessa vez na minha casa, e eu falei, pai, estava as bolinhas do chá revelação, sabe que eu não conto nas redes sociais, vocês estão sabendo assim, em primeira mão, porque tem coisa que a gente precisa contar, face a face, e é bom, minha filha está aqui, meu marido, é bom que vocês entendam, eu não rejeitei a minha filha, eu tinha aquela ideia, eu não tinha sido mãe, nem de menina, nem de menino, para saber o que era bom, o que não era, eu tinha aquela ideia, de que eu queria ser mãe de menino, mas, tudo isso fazia parte de uma cultura, que estava inserida em mim, que eu ouvia minha mãe dizer, que mulher sofre, pelo que ela passou, que mulher sofre mais, que isso, que aquilo, não, 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 pela minha cultura, eu rejeitava a ideia de ter uma menina, mas, eu fui na janela, e eu cortei a bolinha do chá revelação, estava lá, menino ou menina, aí eu cortei a bolinha, menino, azul, deixei voar, falei, Deus, eu quero viver os teus sonhos, que eu sei que são muito maiores, e muitos, muito mais grandiosos, do que os meus, eu sei que todas as vezes, que eu decidi escolher, deu ruim, mas, eu sei que todas as vezes, que eu deixei o Senhor, me surpreender, entreguei os meus sonhos, você me surpreendeu, então, mais uma vez, eu coloco esse sonho, diante, de ti, se um dia, eu tiver que ser mãe de um menino, amém, mas, se não, amém também, e, naquela tarde, acabou, toda aquela tristeza, todo aquele sentimento, que estava no meu coração, todas aquelas vozes, eu não ouvia mais, eu deixei o balão voar, fiquei com o balão rosa, era João Gabriel, ou Maria Luísa, e, veio a Maria Luísa, que é linda, que eu sou, cada dia mais apaixonada, pela minha filha, ela é uma benção, quem acompanha no Instagram, todo mundo fica, meu Deus, como é que você faz, que ela come muito, que ela come bem, que ela ri, que ela brinca, que ela tem o cabelo liso, que ela não sei o que, todo mundo, porque fica assim, porque Deus deu muito mais, assim, do que eu pedi, eu pensei, ela nos surpreendeu mesmo, sabe, e, ainda nessa gestação, até os seis meses, eu não tinha dinheiro, para comprar uma chupeta, e, nesse tempo de gestação, eu aprendi, Deus queria desenvolver em mim, depender, confiar, e descansar, isso é muito difícil, na prática, muito difícil, você com um bebezinho, seu marido desempregado, você sem dinheiro nenhum, suas contas vencendo, eu entrava no quarto, da Maria Luísa, e, tinha um armário, sem portas, que era o nosso escritório, uma cadeira descascada, e, uma mesinha, e um computador, aí, eu não via nada, até os seis meses, de gestação, mas eu entrava ali, orava, e falava para Deus, tudo o que eu queria, naquele quarto, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso, e orava, e pedia, aí, eu fui ministrar, numa conferência, em março, ela nasceu em agosto, aí, eu estava, não, eu não fui ministrar, eu fui participar de um bate-papo, ministrar, num bate-papo, e, a pastora que estava pregando, eu estava sentada, ela desceu, e disse assim para mim, você não está, nem o seu, marido, não estão entendendo, o que está acontecendo, mas eu, vou colocar o desordeiro, para correr, eu sei, gravadinho, porque a minha, a minha amiga, que estava do meu lado, começou a gravar no áudio, eu sei o que ela falou, porque eu tenho esse áudio, eu vou colocar o desordeiro, para correr, e você me pergunta sobre o bebê, eu já preparei mala, eu já preparei tudo, e, eu vou fazer, só para dizer, Gabi, que eu estive com você, e aí, quando foi, mais ou menos, em, mais ou menos, no sétimo mês, mais ou menos, de gestação, eu conheci essa menina, né, eu tinha conhecido ela um pouquinho antes, que ministra, Luma e o Pidio, numa igreja, que eu sou amiga da pastora dela, a gente estava na igreja, eu falei, nossa, eu ouvi essa música, e essa música, foi a música do tempo mais difícil, da minha vida, eu conheci ela, nós nos tornamos amigas, a Luma, foi dormir na minha casa, quem conhece a Luma? A Luma, foi dormir na minha casa, e a gente conversando, e ela me contando, sobre como foi também, no chamado de Deus, para a vida dela, falar como foi difícil no início, e tudo que ela passou, o testemunho dela, começou a me abençoar, e a Luma, falou assim, você vai comigo para os Estados Unidos, e vai fazer todo o enxoval da sua filha, eu fui convidada para ir para uma igreja, e você vai comigo, a gente já tem casa, e você pode ficar lá comigo, e eu comecei a receber ofertas, de diversos lugares do Brasil, gente ligando, falando, Gabi, eu quero ofertar mil reais, para você fazer o enxoval da sua filha, a outra, não sei quantos dólares, a outra, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, eu comecei a receber, eu sei que eu comecei a receber, eu recebi mais do que eu imaginava, do que eu poderia receber, de ofertas, e eu fui fazer o enxoval da Maria Luísa, nos Estados Unidos, eu pude escolher tudo o que eu queria, do meu gosto, do meu estilo, eu fui de graça, pela graça de Deus, isso começando a receber ofertas, de uma forma assim, que eu jamais imaginava, com a Luma, que era aquela pessoa, que eu só tinha ouvido a música, e que Deus pegou e usou, para me levar, para me abençoar, para confirmar aquilo que ele tinha feito, na minha vida, eu trouxe todo o enxoval da Maria Luísa, a gente ganhou, todo o quarto da Maria Luísa, está lá no meu Instagram, lindo, eu falava que, como eu comecei a ficar, com o negócio de rosa, eu falava que, ia ser o meu mundo, rosé gold, em vez de rosa, mas esse negócio de rosa, também já estou curada, vi que ela está com a blusinha rosa, não tem mais nada disso, e, eu comecei, meu mundo rosé gold, tudo, escolhi tudo que era do meu gosto, tudo do jeito que eu queria, eu tenho experimentado, dia após dia, a fidelidade de Deus, na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida financeira, eu não tenho medo, de fazer propaganda, do que Deus tem feito, na minha vida, porque é para mim, e para você, e Ele tem feito isso, na minha vida, para que eu contasse isso, para você, pode não fazer parte, da sua realidade, de hoje, você nem é casada, você nem está pensando, em trabalhar, porque você tem, é, os seus pais, para, para dar tudo que você precisa, só que, a gente está falando, de futuro, e, esse, é o meu, o futuro de vocês, pode ser o que eu estou vivendo hoje, de acordo com a vida, que Deus tem para vocês, é claro, mas o que eu posso dizer para vocês hoje, com a minha vida, é que Ele faz muito mais, do que tudo que nós pedimos, ou pensamos, pelo, segundo as riquezas gloriosas dEle, não é aquilo que, a gente tem, que a gente conquista, é com aquilo que Ele tem, Ele, os poder, o poder e as riquezas de Deus, elas são infindas, elas são inesgotáveis, a última, que eu vou contar, só para a gente, finalizar, não sei quanto tempo eu tenho, peraí, deixa eu ver, eu tiro o óculos, que eu começo a chorar, mas, tá, e, mas se eu não botar o óculos, eu não enxergo bem, e, a última, que eu posso dizer para vocês, lembra que eu falei, que eu tinha um chefe de marketing, um de vendas, simplesmente, o chefe de vendas, Marcela, Jailson, chegou na minha casa, esses dias, a Maria Luísa tem 10 meses, ela vai fazer um ano, daqui, ela vai fazer dia 24 agora, hoje é dia 20, dia 24, ela faz 11 meses, então, daqui a o que, um mês e pouquinho, muito pouco, ela faz um ano, e, eu não tenho dinheiro nenhum, para fazer festa, a gente já estava, a gente ganha, bolo, todos os meses, e faz mês versário, tem uma menina aqui, eu dava aula para ela, na escola dominical, quando ela era uma criança, hoje ela está bem empregada, ela, todos os meses, oferta, ela fala, tia Gabi, você cuidou de mim, hoje eu vou cuidar de você, também, e da Maria Luísa, ela oferta, dá esse bolo, para a Maria Luísa, vocês vão ver, quem foi no meu Instagram lá, cada mês versário, mais lindo que o outro, que o meu melhor amigo, também, eu falo que a Dindo dela, ele decora, faz tudo lindo, aí a gente, não ia ter aniversário de um ano, a gente, não, agora a gente vai comemorar, eu amei assim, só um bolinho em casa, a gente vai continuar fazendo isso, e vai, fazer, o tema vai ser, só um bolinho em casa, de um ano, e vai ser lindo, vou botar umas coisas, rose gold, vai ser lindo, mas vai ser aqui em casa, e, esses dias, esse meu ex-chefe de vendas, chegou com uma oferta, mandou entregar uma oferta, na minha casa, aqui, ah, a minha amiga tinha tido um sonho, ela falou, amiga, eu sonhei que você vai precisar de 5 mil reais, para fazer uma festa, aí eu falei, sério? Isso lá em janeiro, eu fui ver esses dias lá no Easter, nas mensagens, lá em janeiro, ela falou, eu sonhei que você vai precisar de 5 mil reais, para fazer uma festa, falei, sério? Ela, sério? aí eu falei, amém, preciso de 5 mil reais mesmo, não sei o quê, só que, ficou para trás, quando foi agora, gente, segunda-feira, essa está fresquinha, eu recebi, 5 mil reais, de oferta, para fazer uma festa, de um ano, para Maria Luísa, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, gente, vocês já viram isso, em algum lugar? se não for com Deus, mais uma vez, a minha família, eles ficam assim, ó, como é que essa garota ganha tudo? De onde que isso que brota? Tanta coisa, ontem eu falei com a tia dele, ela falou, eu queria ser assim com você, porque você ganha tudo, eu não ganho, falei, é Deus quem dá, tia, porque, gente, aquele que nem o seu próprio filho poupou, não lidará também com ele, todas as coisas? Ele não deixa faltar nada, nem para mim, e nem para você, e só o que você precisa fazer, é obedecer. Eu contei aqui para vocês, que eu, não foi as minhas escolhas, nem na vida sentimental, nem na vida financeira, quando eu decidi pelas escolhas de Deus, foi aí que ele fez muito mais do que eu pedi, do que eu pensei, e ainda faz. Eu não posso ter dúvida de mais nada na minha vida, depois que tudo isso que tem acontecido, ele tem cuidado de cada detalhe, de cada desejo do meu coração, os desejos mais profundos do meu coração. Como eu falei, lá nessa empresa eu precisava viajar, ficava cada vez mais distante do meu lar, mas hoje, o Senhor tem levado a gente, meu trabalho é servir a Deus, e Ele tem permitido que a minha família vá comigo. Final de semana passada, a gente estava lá em Recife, juntos, a Maria Luísa super feliz, e a minha família comigo. Hoje, nesse final de semana, a minha família está aqui comigo. Eu gerei uma filha para o reino de Deus, esse é o meu trabalho hoje, cuidar dela, servir a noiva, e nessa tarde, a orientação que eu recebi de Deus era que eu contasse aquilo que Ele tem feito. A gente iniciou essa tarde com um testemunho. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Isso é algo individual e é algo coletivo. Quando a gente toma uma decisão pessoal, Deus faz tudo na sua vida. Quando a gente toma uma decisão coletiva, Deus pode mudar uma igreja, Deus pode mudar uma nação, Deus pode mudar o mundo. Ele tem poder, mas a decisão cabe a mim e a você. Lá no Éden Ele colocou o paraíso, todo disponível, Deus fez tudo perfeito, imagina, você nem tinha que trabalhar, só pegar a frutinha, mergulhar, ficar lá tranquilo, de boa, mas Ele também permite que a gente vá desobedecer. Ele dá o livre arbítrio. E aí o homem decidiu desobedecer e sofreu as consequências. As consequências não é somente ficar longe de Deus, mas também de tudo aquilo que Ele pode, que Ele tem para você. Pode subir o ministério aqui de louvor para a gente começar a se encaminhar para o final. E eu, elas me perguntaram se eu tinha alguma música para esse final, mas eu não tinha recebido ainda de Deus a palavra. Então, eu não tinha ainda. Mas, eu quero deixar vocês à vontade para ministrar o que Deus falou nessa tarde, tá? Então, você fica livre para adorar, porque eu recebi essa direção, foi fresquinha, então aqui vocês possam receber algo fresquinho de Deus para a gente ministrar. e eu quero chamar aqui as meninas que querem decidir e obedecer. Eu quero ministrar sobre a vida de vocês, o que Deus tem feito na minha e eu quero saber quem aqui nessa tarde quer tomar essa decisão. Quer dizer, eu não quero escolher, eu quero deixar Deus me surpreender, eu quero entregar os meus sonhos a Ele e eu quero colocar as minhas decisões e todas as minhas escolhas diante do altar. Se você quer tomar essa decisão nessa tarde para ter um futuro certo, cheio de esperança e paz, plenitude de vida e abundância, vem aqui na frente que a gente vai orar ao Pai e em Deus vão ser distribuídas chaves para o seu futuro, para que você possa abrir as portas e destravar. Quando a gente destrava, tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu e a gente vai destravar aqui nessa tarde as portas para o seu futuro. A gente vai selar hoje um compromisso, uma aliança, se estende para os meninos também que estão aqui, não só as meninas, os homens, as mulheres, porque Ele é Pai, Ele é bom e tudo isso que Ele tem feito não é para mim porque eu sou preferida. Mas Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos íntimos. E eu posso dizer a meninas de Deus que Ele tem feito isso na minha vida porque eu sou amiga de Deus. Se você não tem um relacionamento ainda tão profundo, tão íntimo com Ele de dizer que você não é apenas serva, mas é amiga. Você sabe, ouve os segredos dEle. Ele tem te contado os segredos dEle? Então, se você quer ser amiga de Deus e quer estar mais próxima, Ele quer. Ele quer também, só depende de mim e de você. A gente vai fazer um compromisso aqui de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E assim, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Vocês vão fazer um compromisso com Deus e entregar para Ele as suas escolhas e o seu tempo. Porque aquilo que você vai fazer com o seu tempo vai definir o seu futuro. Se você escolher ficar no Instagram de bobeira, ficar só no Netflix, ficar se alimentando daquilo que o mundo tem para você, você só vai viver aquilo que o mundo tem para você. mas se você escolher se alimentar da palavra de Deus, você vai viver tudo que Deus tem para você. E eu vou dizer que é muito mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, é muito, 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 muito mais. Eu falo com propriedade, eu falo com legitimidade. Pai, somos tuas filhas e estamos aqui nessa tarde. Deus, ouvimos a tua palavra, ouvimos esse testemunho de fé e de vida em obediência à tua palavra. Deus amado, eis aqui as tuas filhinhas e eu desejo ministrar sobre elas, Pai, aquilo que o Senhor tem feito da minha vida. Eu sei que não é só para mim, o Senhor diz, vai fazer discípulos e eu faço delas, as minhas discípulas, Deus, nessa tarde. Senhor, como filhas íntimas, como filhas que ouvem os teus segredos, que ouvem Deus e colocam em prática a tua vontade e não a delas. Senhor, em nome de Jesus, eu vejo aqui futuros prósperos, brilhantes, bem-sucedidos, futuro de paz, alegria e plenitude de vida e abundância. Pai querido, carreiras aqui bem-sucedidas, mas de acordo com a tua vontade, eu vejo casamentos bem-sucedidos, de acordo com a tua vontade. Profetizo, Deus, vida em abundância, riqueza em abundância, mais do que o suficiente, prosperidade em abundância, paz em abundância, alegria em abundância. E se precisamos aqui nos arrepender, nós nos arrependemos, Deus, de tudo que nós temos feito que não te agrada. Queremos iniciar essa tarde jogando fora. Não queremos um namoro que não te glorifique, não queremos um namoro que não seja santo, não queremos, Deus, nenhum relacionamento que não te agrade, não queremos que o nosso tempo seja gasto com redes sociais, mas queremos, Deus, gastar tempo contigo, investir tempo na Tua palavra, investir tempo no nosso relacionamento contigo e colher tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe que vocês tenham um futuro pleno, cheio de vida, prosperidade, paz, riqueza, tudo em abundância, de acordo com a vontade de Deus, amém? Dá um abraço na sua amiga e fala, te vejo no futuro. Você vai se lembrar dessa tarde em que eu era só uma menina e você vai ver o que Deus vai fazer, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.